Vem esquina de Londres Vem esquina de Londres Eu não Vou de palhaçada Vou lá pra casa Fora que o papo hoje é pra dar E esse tanto de cana Eu não deixo a terra com a mão Deixei eu te apesar pro meu colchão Vem esquina de Londres Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu bom pra mim cê sabe já Na parte de nós Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Talvez se é só desejar Tá bom Vem esquina de Londres O que? Fala baixinho Toma pra mim a sua indivídua A do fetiche Tá imaginando a gente no 220 Tomando vinho Hoje você vai ser a minha taça Pode ficar invadir a mulher mais Porque hoje você tá aqui em casa E não me explana pra não me estragar É que amanhã eu tô de outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só me exagera pra não me enjoar Fala que lembra meu nome Quero ver tu provar Que eu sou de novo é só chamar Que eu sou de novo é só chamar Eu não tô de plana assada Vamos lá pra casa Dora que o papo hoje é pra dar E de tanto de plano é mesmo a terra Com o amor que é cheio de apesar pro meu colchão Não tô falando de amor Você vai ser a minha taça Pode ficar invadir a mulher mais Porque hoje você tá aqui em casa E não me explana pra não me estragar É que amanhã eu tô de outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só me exagera pra não me enjoar Tapa, 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 tapa Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa Tchau, tchau.